Então a gente vai começar hoje deitado de costas, você pode deitar de costas. Então eu vou estar conduzindo, você se conecta com a minha voz e com a tua sensação. Percebe aí deitado agora como é que você sente o chão, hoje, agora, o contato do chão, como é que o teu peso se distribui aí no chão. Percebe se tem regiões que te chamam a atenção. Se tem alguma região em você que te chama a atenção, que você sente mais presente. Regiões que você sente mais peso, mais contato com o chão. Você pode observar como é que você sente aí o teu quadril tocando o chão, a sensação. Se tem mais peso para um lado, para o outro. Para o lado direito ou para o lado esquerdo. Como é que você observa essa região aí da tua lombar, atrás aí da tua barriga, do teu abdômen. Percebe se tem algum espaço entre a tua lombar e o chão. Se é diferente na tua sensação, o espaço do lado direito, do lado esquerdo. Ou talvez você não sinta muito espaço, talvez esteja tocando. Isso vai variar para cada um. Percebe aí na tua sensação. Quem vai chegando, a gente está começando a prática. Você pode deitar de costas no chão. Reconhece aí na tua sensação como é que você sente a parte aí atrás das suas costas. Como é que as suas costelas repousam no chão agora. Aí atrás dos ombros. Se você sente um lado mais presente ou com mais contato no chão do que o outro. O que eu tenho graças é muito legal, André. Porque é um negócio de experiência. Você pode observar também a altura do teu ombro direito em relação ao chão. Do teu ombro esquerdo em relação ao chão. Perceber se você sente diferença nessa sensação de altura do ombro de um lado e do outro. E aí observa a tua respiração. O que é que você reconhece? Aí em movimento em você. Que é... Que você sente a tua respiração acontecendo. E você sente em movimento aí. Talvez na tua barriga. Talvez no teu peito. Ai. Bom dia, Mércia. A gente está começando a prática. Pode estar começando deitado no chão. E você vai reconhecendo então aí essa respiração que acontece em você, que te ocupa. E como é que você pode reconhecer na tua sensação essa respiração agora? Como é que ela vai te ocupando os seus espaços internos? Percebe-se quando você começa, eu começo a falar de respiração, isso faz já mudar aí? Você sente que muda a tua sensação da tua respiração? Percebe-se se você sente mais movimento no peito ou mais movimento na barriga. E quando você quiser, você pode flexionar as tuas pernas, apoiar os dois pés no chão, quem não tiver nessa posição. E observa, você mudou aí a posição das pernas. Reconhece se isso gera alguma diferença em como se reconhece a sua respiração. Se essa mudança das pernas faz mudar, alterar, aí como é que você sente esses movimentos da tua respiração? O tanto que você sentia de movimento no peito, talvez, ou na barriga? E se você quiser experimentar, esticar de novo um pouquinho e sentir a respiração com as pernas esticadas. Percebe-se se você reconhece alguma diferença, se a tua respiração de alguma forma ela se adapta aí com a tua mudança de posição das pernas. E pode de novo flexionar as pernas, apoiar os pés no chão e sente e observa aí a tua respiração. Reconhece os movimentos que acontecem na barriga, no peito. E percebe agora o tempo que você leva para inspirar e o tempo que você leva para soltar o ar. E só reconhece, sem querer interferir, você só acompanha. Percebe-se se vem alguma vontade, algum julgamento de querer dizer o que é certo, o que é errado, o que você deveria fazer. Vai deixando isso passar e fica só aí com a tua sensação, só reconhecendo. Sem interferir. E você vai aproximar, então você está com as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. Você vai aproximar a tua coxa direita e do teu tronco, afastar o teu pé direito do chão. A perna esquerda você mantém onde ela está, com o pé apoiado no chão. E aí você vai entrelaçar os dedos e segurar a tua perna direita lá na frente do joelho, com suas mãos entrelaçadas. Ali na frente do joelho. Isso. E aí percebe esse toque aí, né, da perna, o braço, o esforço que você coloca no braço. Encontra um jeito de você, você pode talvez afrouxar um pouquinho esse teu entrelaçar os dedos, para deixar os braços aí mais soltos, deixar uma sensação no ombro mais confortável. Encontra uma forma de segurar os joelhos aí, que seja gostosa para você. E aí você vai começar a fazer um movimento de aproximar o teu joelho aí do teu peito, do teu tronco e afastar. Você pode fazer ele bem pequeno e bem devagar. Se aproxima o teu joelho das tuas costelas e afasta. E aí você vai reconhecendo aí a qualidade, a tua sensação de fazer esse movimento. O convite é você fazer também bem devagar, para você poder ir acompanhando o movimento na duração, a sensação do movimento na sua duração. Percebe como é que você organiza os seus braços, se eles estão ativos de alguma forma. Se eles fazem algum esforço, você sente algum esforço nos seus braços, nos seus ombros. E aí o meu convite é você deixar o teu braço só pegar a carona com o movimento da tua perna. Então você faz o movimento pela perna, né? Então você se aproxima e afasta a tua perna e deixa o braço pegar a carona. Então você deixa o braço ali pesado, os ombros também. Você faz até onde for confortável para você. Pode ser, né? Não importa a amplitude, não tem que chegar em lugar nenhum. O mais importante aqui é você estar conectado aí com a sua sensação enquanto você se move. E esse convite de você ir buscando em você as formas de você se sentir bem com você enquanto você se move. E aí pode fazer uma pausa, abaixar a tua perna direita, abaixar teus braços. Eu vou sugerindo algumas pausas, você pode fazer as suas. E também, às vezes, eu posso sugerir pausas, você pode estar interessado, né? E querendo continuar a pesquisa tua aí, você continua. Percebe como é que reverbera agora em você, na pausa, o que você acabou de mover? Nessa pausa, né? Você pode deixar as pernas esticadas, se for mais confortável para você deixar as pernas flexionadas, você deixa. Encontre esse lugar que você quer pausar, um lugar confortável. E aí, de novo, flexiona as duas pernas, apoia os dois pés no chão. E aí, agora, você vai aproximar a tua perna esquerda. Aí, das tuas costelas. E segurar lá na frente do joelho, com as tuas mãos entrelaçadas. E aí, convida um toque, um jeito aí de segurar a tua perna, que seja confortável para você, a sensação dos teus braços. Você pode afrouxar um pouco e se entrelaçar os dedos, talvez. E começa a fazer esse movimento aí de aproximar e afastar aí das tuas costelas, do teu peito, a tua perna. Você pode fazer um movimento bem, pequeno. Vai reconhecendo até onde é confortável para você, é gostoso. Que a sensação de você seja prazerosa enquanto você se move. Percebe, né? Você tem essa intenção de aproximar a perna aí do teu tronco, afastar. Percebe-se. Você vai acompanhando o movimento. Percebe-se quando você aproxima, a tua perna vai um pouquinho para a direita também, ou um pouquinho para a esquerda. Ou na hora de voltar, ela vai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Vai reconhecendo como é que você sente esse movimento. Percebe aí como é que você segura a tua perna com os teus braços. E aí, se convite, né? Percebe-se se você faz algum esforço no cotovelo, no teu ombro. Vai convidando o teu braço a pegar a carona, ficar o mais solto aí. Você faz o movimento a partir aí da tua perna. E deixa o braço solto ali. E quando você faz esse movimento, aproxima, observa. O que que acontece aí com o teu quadril? Com a parte do teu quadril que toca o chão? Percebe-se acontece alguma mudança aí do toque, do peso? Se o peso, onde o quadril toca o chão, muda quando você aproxima e afasta? Se você levar a tua atenção para a tua lombar, essa parte logo depois do quadril ali na cintura, atrás. Percebe quando você aproxima a tua perna, se essa região talvez se aproxima do chão, se afasta. Se tem uma diferença aí na lombar, nessa relação com o chão, do lado direito e do lado esquerdo. O que que acontece aí do lado esquerdo, né? Onde você está aproximando a tua perna e afastando? E pode fazer uma pausa, abaixar a tua perna, abaixar os braços. Percebe se esses movimentos aqui que você fez, de alguma forma, ecoa na tua sensação de agora. Observa a sua respiração. Acompanha a sua respiração agora. Você sente a respiração, talvez, se movendo, se ocupando e talvez você sinta movimentos aí na tua barriga, no teu peito, na frente. Percebe se você reconhece alguma sensação, algum sinal de movimento da tua respiração atrás, nas partes aí que estão voltadas para o chão. Nas tuas costas. Na tua lombar. E aí, de novo, você pode flexionar as duas pernas, apoiar os dois pés no chão. E aí, você pode aproximar a tua perna direita aí do teu tronco e segurar a tua perna direita com as tuas mãos entrelaçadas. Encontra uma posição confortável, se precisar afrouxar um pouco esse entrelaçado dos dedos, deixar os seus braços aí de uma forma confortável para você. E, de novo, faz um movimento ali de aproximar e afastar aí a tua perna direita das tuas costelas. Percebe desse lado agora, né? Você começou fazendo desse lado, fez do outro. Percebe agora como é que está fazer esse movimento. O que acontece lá no teu quadril em contato com o chão? Se muda como o teu quadril toca o chão, enquanto você faz o movimento? Percebe se a tua lombar, essa região aí da cintura, atrás, se ela muda a distância em relação ao chão? O que acontece ali na tua virilha dessa perna que você está aproximando? Talvez você levando a atenção para a virilha, você pode, com a tua atenção, amaciando, se você sente talvez alguma tensão, algum esforço ali. Percebe. E o que acontece ali no teu pé esquerdo? Observa. Só observa sem interferir, enquanto se aproxima a tua perna direita e afasta. Percebe se acontece alguma coisa ali na relação do teu pé esquerdo com o chão. Se ele dá uma pressionadinha a mais em algum momento, me solta. Você vai fazendo devagar, degustando aí as tuas sensações. E agora leva a tua atenção aí para os teus ombros. Então, você convida o braço a pegar a carona com o movimento da tua perna e vai observando como é que esse movimento da perna vai convidando aí os teus ombros a se moverem. Talvez você sinta que um ombro se afasta do chão, diferente do outro. Talvez um se afaste mais ou menos. Talvez você não sinta movimento nos ombros. O que acontece nos teus cotovelos? E aí pode fazer uma pausa, abaixar a perna. Percebe aí como é que você se sente agora em contato com o chão. Se você sente alguma mudança, talvez, nessa tua relação aí, das tuas superfícies que tocam o chão na relação com o chão. Percebe aí como é que você se afasta do chão. Quando quiser, você pode flexionar as tuas pernas, apoiar os tuas pés no chão. Aproxima lá a tua perna esquerda, das tuas costelas. Você segura lá na frente do joelho com as suas mãos entrelaçadas. Percebe aí como é que você se afasta do chão. Só observa agora como é que é a tua sensação de aproximar e afastar a tua perna esquerda agora. Você faz devagar, reconhece. Como é que você se afasta do chão. Como é que você se afasta do chão. Como é que você se sente enquanto você faz esse movimento. Deixa os braços pegar, deixa os braços pegar carona e vai observando aí a sensação nos seus cotovelos. Sensação aí nos seus ombros. Percebe-se esse movimento aí faz o ombro se afastar, se aproximar do chão. Se é diferente um ombro do outro. Você não precisa levantar. Isso. E pode abaixar a perna esquerda. Aproximar a perna direita de você. E aí você segura a tua perna direita aí com as tuas mãos. E agora você vai experimentar levar a tua perna direita. A perna esquerda ela tá flexionada e apoiada o pé no chão, né? A perna esquerda. Isso. Ótimo. E aí a perna direita você segura e você vai começar agora a levar a tua perna direita pra direita e pra esquerda. Pra um lado e pro outro. E você faz devagar. Percebe como é que é esse movimento? Percebe se é mais fácil. O que é mais fácil na tua sensação, né? Levar a tua perna pra dentro, né? Em direção a outra perna ou pra fora? Percebe se tem uma direção que é mais fácil pra você. Qual é a tua sensação na tua virilha, do lado direito? Percebe se você sente também algo acontecendo na tua virilha da outra perna, da perna esquerda. E a sua atenção, você pode, quando você leva a tua atenção, né? Pra uma região, você pode levar essa atenção que vai suavizando as suas sensações. E percebe como é que esse movimento aí agora, da tua perna, pra um lado, pro outro, como é que ela deixa mover, faz mover aí os seus braços e os seus ombros? Isso, algumas pessoas estão fazendo as suas pausas. Isso é muito bom de ver. Se esse movimento chega lá na tua cabeça, se você sente alguma tendência na sua cabeça quando você faz esse movimento aí, com a tua perna. E o Irai pode fazer uma pausa, abaixar a perna, abaixar os braços. Então, você pode, quando você tiver셔서 de a perna, México, como é que eu quero fazer uma palavra para você fazer uma pergunta. Então, eu vou agradecer. Quando a pausa é mais silenciosa e eu não falo, para onde você leva a sua atenção? E pode flexionar as suas pernas, apoiar os dois pés no chão. De novo, aproxima a sua perna direita de você, das suas costelas. Segura lá a sua perna direita com as suas mãos entrelaçadas. Só experimenta agora de novo levar a sua perna para a direita, para a esquerda. Percebe-se a pausa que você fez agora. De alguma forma, depois da pausa, você sente um movimento diferente de levar a perna para um lado, para o outro. E aí você pode abaixar a sua perna direita. Aproxima a sua perna esquerda, aí das suas costelas. Segura ela com as suas mãos entrelaçadas. Deixa um jeito aí de segurar, que seja confortável para você. E comece a brincar agora de levar a sua perna esquerda para dentro, para fora. Experimente fazer bem devagar. A perna direita está flexionada, né? Flexionada, o joelho. Isso, ótimo. Pode fazer bem devagar. Qual é o mais devagar que você consegue fazer? Percebe, observe enquanto você faz esse movimento, a sua respiração. Como é que você pode fazer esse movimento da sua perna e convidando a respiração a fluir? Percebe se em algum momento a sua respiração se encurta? E aí se você perceber sua respiração encurtando, você faz mais devagar. Um convite, né? Você fazer mais devagar, fazer pausas, deixar a respiração fluir. E você pode fazer um movimento bem pequeno, não precisa ser grande. Quando você reconhece que está indo numa direção e depois você reconhece que está indo na outra direção. E vai conversando esse movimento aí agora com a sensação da tua respiração. Deixando a tua respiração fluir enquanto você faz esse movimento. Percebe se muda a tua sensação de você enquanto você se move. Isso. Eu vi algumas pessoas aí experimentando ritmos diferentes, né? Um pouco mais devagar, muito legal. Pode fazer uma pausa, abaixar a perna. Reconhece, né? Essas informações sensoriais que você está convidando, reconhecendo. E você vai convidando essas inteligências a se reorganizarem. Vai acompanhando. Talvez você perceba alguma novidade aí na tua sensação, alguma diferença. Em como você sente o chão. E você vai acompanhando. E aí, de novo, pode flexionar as duas pernas, apoiar os dois pés no chão. De novo, aproxima a tua perna esquerda aí do seu tronco. E segura lá o teu joelho esquerdo com as suas mãos entrelaçadas. Verifica aí a tua sensação dos braços, se está confortável. Experimenta de novo levar a tua perna um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. E vai dialogando aí com a tua respiração de novo. Faz bem devagar. Faz bem devagar. Percebe, né? Como deixar a respiração fluir, te ocupar enquanto você se move. E aí, experimenta agora aquele outro movimento de aproximar e afastar aí da tua barriga. Aí, a perna esquerda aproxima e afasta. E faz esse movimento aí e cria essa relação. Percebe a tua respiração enquanto você gera esse movimento em você, da sua perna se aproximar e se afastar. Percebe se tem algum momento que você sente a respiração mais curta, talvez. E aí, você pode pausar, diminuir a velocidade, diminuir a amplitude. Você vai fazer um movimento que você consiga dialogar e deixar a respiração fluir. Enquanto você se move. Mesmo que ele seja bem pequeno. Você deixa os braços pegarem carona. E aí, você pode pausar. O braço pega carona. Quem aproxime, afasta é a tua perna. E quando quiser, você faz uma pausa. Abaixa a perna, os braços. E aí, de novo, você flexiona as duas pernas. Apoie os dois pés no chão. Dobre os joelhos. Você vai segurar a tua perna direita com as tuas mãos entrelaçadas. E agora, experimenta com a tua perna direita, fazer o movimento de aproximar e afastar de você, a perna aí, do seu tronco, das suas costelas. Você deixa, né? Então, observa se o teu braço está fazendo um movimento. E o convite é o teu braço pegar carona. O movimento vem da sua perna. Seu braço está ali só de carona. E aí, experimenta fazer esse movimento aí, conectando com a tua respiração. Deixando a tua respiração fluir. Você pode diminuir. E aí, começa a experimentar levar a tua perna para a direita e para a esquerda. Tua perna direita. Para dentro e para fora. Como é que você pode criar esse movimento de uma forma bem gostosa? E aí, agora você fez essa direção, né? De aproximar e afastar, para a direita e para a esquerda. Experimenta agora fazer um círculo com o teu joelho direito. Mas faz esse círculo bem devagar. Qual é o mais devagar que você consegue fazer? E vai reconhecendo cada porção desse círculo. Talvez tenha regiões que são mais circulares. Talvez tenha regiões que são menos circulares. São mais retilíneas ou pontudas. Vai só reconhecendo também, sem julgar. Reconhecendo, criando intimidade com a tua sensação. E quanto mais devagar você fizer, mais você vai poder reconhecer esses detalhes. Percebe como é que esse movimento circular que você faz ali com o teu joelho, como é que ele convida os teus braços a se moverem. Como é que esse movimento chega nos teus ombros. Se teus ombros se afastam, se aproximam do chão. Você deixa os braços pegarem carona. Percebe se gera uma vontade, uma tendência de mover a sua cabeça. De alguma forma acompanhar. Percebe se gera uma vontade, uma tendência de mover a sua cabeça. Ou talvez não, você não sinta. E esse movimento circular também é possível deixando a tua respiração fluir. Observa o tamanho do teu círculo. Você pode fazer um círculo menor. E você vai encontrando também as suas sensações nessa relação da tua perna com o teu quadril. O que acontece ali nesse encontro da tua coxa, da tua perna com o teu quadril? E aí você pode fazer uma pausa. Abaixar a perna. E aí E aí Percebe como é que você sente as tuas costas em contato com o chão? A tua lombar. Esse espaço entre a lombar e o chão, se você sente alguma novidade. E de novo pode flexionar as duas pernas, apoiar os dois pés no chão. Você vai de novo aproximar a tua perna direita, segurar ali com as tuas mãos, entrelaçadas. Experimenta de novo fazer o círculo aí com a tua perna. Como se você desenhasse um círculo no ar com o teu joelho direito. E você vai fazendo com esse cuidado com a tua experiência, buscando um jeito de fazer que você se sente bem com você enquanto você se move. E aí observa o sentido do círculo que você faz, se é horário, anti-horário, que você escolheu. E aí começa... Escolhe um momento que você muda de direção de uma forma que é bem sutil. Você reconhece aí a direção que você está fazendo e aí você muda de direção. Sem mudar a qualidade do movimento aí que você está construindo. E aí você faz no outro sentido, né? Percebe se é diferente fazer no outro sentido. As partes que talvez você sinta que são mais circulares, as partes que são mais retilíneas. E aí deixa o seu braço pegar carona. Convido a tua respiração a fluir. O que acontece ali, né? Nessa região do teu quadril que toca o chão quando você vai fazendo esse movimento. Ora, regiões se afastam do chão, regiões se aproximam ali da lombar, do quadril. E quando quiser, faz uma pausa, abaixa os braços, as pernas. O que acontece ali, né? E pode não flexionar as duas pernas, apoiar os dois pés no chão. E agora segurar a tua perna esquerda. E aí a perna direita você deixa ela apoiada, com o pé apoiado no chão. E experimenta agora fazer círculo aí com a tua perna esquerda. Com o seu joelho, né? Imagina que o seu joelho esquerdo vai desenhar um círculo no arco. Observa, né? Como é que é esse movimento, sua respiração. Você pode fazer ele bem pequenininho, círculo bem pequenininho, deixando a tua respiração fluir. Deixe os seus braços... Acompanharem esse movimento. Como é que é esse movimento acontece ali no seu quadril, na sua região que toca o chão. Talvez em algum momento ele se aproxima, se afasta, a tua lombar. Como é que é esse círculo do teu joelho, convida o teu braço, os teus ombros a se moverem também. Talvez você sinta que chega alguma tendência na sua cabeça de fazer algum movimento, algum início de movimento. E experimenta fazer no sentido contrário. E nessa prática eu vou convidando, né? Você encontrando um jeito aí mais... Qual que é o mais devagar que você consegue fazer? Para ir reconhecendo as porções desse círculo. Dar tempo, né? De reconhecer cada quadrante do círculo. Como é que é? E quando quiser você pode fazer uma pausa, abaixar suas pernas, seus braços. Percebe aí como é que você se sente deitado no chão. Como é que você sente o teu quadril em contato com o chão agora? Essa região da lombar, essa região da lombar, esse espaço. Percebe como é que você sente agora ali? Lombar atrás da barriga, ali, acima da cintura. Nessa parte de trás, que está voltada para o chão, como é que você sente essa região ali? Percebe se você sente alguma diferença em relação ao início da prática? Percebe se essa altura diminuiu ou se ela aumentou? Como é que é do lado direito ou do lado esquerdo? E aí você pode observar a sensação das costas em contato com o chão, das suas costelas, dos ombros. Atrás dos ombros. Como é que essa região toca o chão? Como você sente aí a altura dos seus ombros em relação ao chão, do lado direito ou do lado esquerdo? Com os braços aí relaxados, apoiados no chão. Virei. E percebe a tua respiração. Como é que você sente a tua respiração agora? Aonde você sente ela mover? Te ocupar? São todos aí de pernas esticadas. Você pode experimentar, observar a respiração com as pernas flexionadas, que nem você fez lá no início. Os pés apoiados no chão. E pode esticar as pernas. A gente vai fazer uma pausa, um intervalo, na verdade, de uns 5 minutos. Você pode ir seguindo aí no seu tempo. Uma sugestão minha é você ir fazendo no seu tempo um caminho para ficar de pé. A gente não criou referências no início da prática de pé, mas você pode sentir, mesmo sem ter criado referências, se você sente quando você ficar de pé, alguma novidade. E vai degustando aí na tua sensação de você, na tua sensação de contato lá com o chão. E vai degustando aí a tua experiência. A gente tem esses 5 minutos para você degustar as tuas sensações aí, os teus ecos. Sentir as suas necessidades de agora, se você precisa fazer alguma coisa. Aqui no meu relógio são 10h10, 10h15. A gente volta. E quando a gente voltar, a gente vai voltar para quem quiser compartilhar alguma experiência, alguma sensação, alguma descoberta. Mas aí agora você fica degustando. Esse é o convite.